Olá, começa agora uma série especial do programa Diálogos sobre temas organizacionais. Eu sou Almir Moura e hoje vamos falar sobre prestação de contas, auditoria e controle nos órgãos públicos. A cada dia a prestação de contas das empresas e órgãos públicos ganha mais destaque na mídia e desperta maior atenção da sociedade. Atualmente, o cidadão está mais participativo na gestão pública. Inúmeras ferramentas de controle social permitem o acompanhamento dos gastos públicos. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com a controladora do CREIA Minas, Renata Ferreira Osório. Renata, muito obrigado pela presença no nosso programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Renata, nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele aprimorou o sistema de informação de prestação de contas. Como que esse sistema facilitou todo esse processo? Bom, em 2013, os conselhos de fiscalização e alguns outros órgãos foram incluídos a prestar contas ao Tribunal de Contas, que inicialmente isso não acontecia. Nessa mudança, eles fizeram em 2014, se não me engano, desenvolveram um sistema chamado e-contas. Esse sistema, ele foi, ele facilitou bastante. Primeiro, a questão de papel, né? Porque é uma preocupação, a sustentabilidade, enfim, também, e o número de, o volume de papel que se era analisado e tudo. E esse sistema, ele focou mais a questão exatamente do que é relevante se prestar contas, né? A gente tem um medo de acabar dizendo, faltando alguma informação, então eles determinam corretamente o que é que se precisa prestar, o que precisa constar nessa prestação e a questão de uniformidade, porque... De padronização. De padronização, exatamente. Que é exatamente, você vai analisar outros órgãos e vai ver que todos estão prestando daquela maneira correta. E deu mais agilidade, mais rapidez no sistema? Sim. Não vamos dizer uma agilidade, né? O que que ocorreu foi o seguinte, essa prestação via sistema, ela reduz o risco de erro, porque você insere informação direto no sistema, né? Então, o manuseio é menor. E ela também auxiliou muito, porque eles, o Tribunal de Contas, além dele dar curso, ele tem todo um normativo que explica como fazer da forma correta, eles fizeram uma coisa muito interessante que chama fórum, né? Então, fórum de debate. Então, dentro do site do Tribunal, você consegue acessar esse fórum de debates e aí cada órgão vai colocando a sua dúvida, né? Então, facilitou bastante. Deu uma agilidade, sim. Deu uma agilidade nessa prestação de contas. Sim. Falar de prestação de contas, como que ocorre, como que é feita essa prestação de contas no CREA Minas? Bom, o CREA Minas existe em duas formas. Internamente, essa prestação de contas, ela é feita trimestralmente. A gerência financeira apresenta os números para a diretoria e para a COTC. Essa COTC é a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Então, essa comissão, que é permanente, ela aprecia essa prestação e isso vai e delibera o plenário, que é a nossa instância máxima. E o plenário aprova essas contas trimestralmente. Agora, externamente, vamos dizer externamente, essa prestação é feita anualmente. Essa prestação de contas que você citou anteriormente, que é do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União. Isso. Ela é feita para o Conselho Federal, que é o CONFEA, e ao TCU. Aí, essas contas, elas são feitas anualmente. E quais são as dificuldades que existem em relação a essa prestação de contas? Essa dificuldade foi diminuindo ao longo do tempo. Como eu te falei, em 2013, quando iniciou essa prestação para o Tribunal, existiam, sim, muitas dificuldades. Era questão de prazo, porque eles estipulam um prazo final. Existia dúvida, questão de parametrização do sistema. Havia muitas informações que o CREA tinha, mas que não estavam na forma correta que eles exigiam dentro de alguns quadros. Então, ao longo do tempo, nós fomos aprimorando essas informações. Eu acho que todos os órgãos, com a questão do tempo, a gente vai ganhando expertise e vai fazendo de uma forma mais correta. Então, hoje isso é mais bem feito. E a questão dessa dificuldade, hoje, praticamente não existe dentro do nosso órgão. Muitas das vezes, temos termos técnicos. E o cidadão, ele acompanha, mas tem dificuldades, como a gente percebe em algumas vezes. E em relação, por exemplo, a esses cuidados, é necessário que seja traduzido por uma linguagem mais clara, mais transparente? Quais os cuidados principais necessários para que o cidadão possa acompanhar efetivamente a prestação de contas? Tem que ter uma clareza e uma objetividade para poder publicar isso, para que qualquer cidadão, seja ele do meio ou não, ele consiga interpretar aquilo da maneira que ele precise, né? E como que o cidadão pode acompanhar, então, essa prestação de contas no CREA Minas? Essa prestação de contas, ela está divulgada no portal do CREA Minas, no portal Transparência. E ela também fica disponível no sítio eletrônico do TCU. Então, na página do TCU, todas essas informações, como a gente citou anteriormente, do ICONTAS, essa prestação está disponível lá também. Renata, e como que ocorre as auditorias no CREA Minas? O Conselho Federal faz essas auditorias no CREA Minas e o CREA Minas também faz contratações, licita, faz licitações para auditorias externas. Então, é muito importante essas auditorias no intuito mesmo de avaliar a gestão, avaliar os processos internos, como que está funcionando. Isso é feito anualmente dentro do nosso Conselho. Renata, e o que é feito nessas auditorias? Como que é analisado? O que é exatamente? O que é observado? Bom, no termo de referência, quando é feita essa licitação, a gente já determina o que eles vão avaliar. Então, essa auditoria perpassa todo o CREA, ela avalia a questão de pessoal, folha de pagamento, os impostos, recolhimento de impostos, os pagamentos, ela vai para o financeiro. Ela avalia as nossas licitações, os nossos contratos, os aditivos. Convênios. Os convênios, exatamente. Então, ela perpassa todo o CREA Minas e ela faz uma avaliação da gestão mesmo. Então, desde o início, o organograma, tudo o que ocorreu durante o exercício, ela vai fazer esse tipo de avaliação. E por falar em repasses, em convênios, no ano passado, ocorreu uma mudança dentro do CREA Minas em relação a essa transferência de recursos para as entidades? Ah, sim, Almira, ocorreu sim. Foi a resolução 1075 do CONFEA. Essa resolução mudou a forma de repasse. Então, dentre as legislações e essa resolução, o CREA Minas, o ano passado, fez o primeiro chamamento público para selecionar as entidades que tinham projetos de interesse do CREA. E, em 2016, ao final do exercício, já tinham sido assinados 19 termos de cooperação. E o CREA foi um dos pioneiros, né? No Brasil, adotaram esse primeiro chamamento público com essas entidades registradas, né? Foi uma forma padronizada para realizar tudo isso, já que esse repasse se tornou tão importante para essa prestação de contas, né? Sim, sim. Positivo. Não é isso? Renata, os órgãos também do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, quando a gente fala em prestação de contas, ampliando um pouco mais, devem observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF? Sim. O CREA também cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando seus gastos com folha de pessoal em 50% da sua receita. Então, isso é observado desde o início. A gente falou logo no início do programa que o cidadão, principalmente, ele está acompanhando. Hoje, cada vez mais, você acha que o cidadão é um agente fiscalizador na prestação de contas, principalmente quando observa essa questão da publicidade, da transparência? Com certeza. Essas informações são públicas, né? Mas existe um link também, que é o Canal da Transparência, e que a gente recebe diversos questionamentos. Então, nós estamos observando, cada vez mais, que as pessoas têm acompanhado os gastos, querem saber para onde vai o recurso, querem saber se o que foi prometido está sendo cumprido. Isso é um papel muito importante. E o cidadão, ele também sempre fica muito atento a isso. Então, o CREA Minas, ele, cada vez mais, está facilitando para o cidadão acompanhar tudo isso. Sim, sim, com certeza. Existe o site da transparência, como você mesmo citou. Esse site, ele foi construído ao longo do tempo, foi melhorado cada vez mais. A gente recebe diretamente sugestões e tudo. E também, no último ano, houve uma manifestação do Tribunal de Contas, isso é relevante a gente citar também. Ele fez uma avaliação de como estava o cumprimento da lei da transparência dentro dos órgãos públicos. E foi muito específico para os conselhos de fiscalização. Então, houve umas pesquisas, eles pediram alguns cumprimentos, manifestaram algumas recomendações, mas a gente já cumpria essa transparência. E, no caso, as informações estão postadas no nosso sítio eletrônico também, tem um portal da transparência, onde consta várias informações, tudo que a lei exige, a gente está hoje também atendendo, a gente tem publicado. E com que frequência são prestadas as informações dentro do CREIA? Sim, aí nem é muito uma prestação de contas. As informações são disponibilizadas no portal. Aí depende da informação específica. Nós publicamos hoje a questão da folha de pagamento, nós publicamos os salários. Então, assim, existem informações que vão estar mensais e outras vão estar trimestrais, como é o caso das decisões, as decisões de Câmara lá, algumas vão estar na forma trimestral. A fiscalização do CREIA também, ela é trimestral. E a prestação de contas que eu disse internamente também, que ela é feita, que é aprovada pelo plenário, ela também é trimestral. Renata, então me explica um pouco mais sobre o papel do controle interno do CREIA Minas em todo esse processo. É, essa prestação de contas, ela é uma obrigação dos gestores, né? É um papel dos gestores. O controle interno hoje, ele reúne essas informações, né? Junto com outros gestores, com as suas gerências, e ele nivela, ele valida. O controle interno, ele valida, ele verifica se essas informações estão corretas, e ele unifica elas na sua prestação. Além disso, nas auditorias também, como a gente citou, né? Essas auditorias que a gente sofre do Conselho Federal e de outros órgãos, das auditorias externas também, elas vão para o controle interno para ele verificar o cumprimento delas. Então, alguém tem que fazer o papel de verificar se isso vai ser cumprido ou não. Se há necessidade e se ela vai ser cumprida ou não. Então, ela tem esse papel. E ela inspeciona também, normalmente, diversos outros processos, né? Que são normativos internos que se existem dentro de órgãos. Então, o controle interno, ele tem esse papel de verificar se aquilo está sendo cumprido mesmo. Um papel muito importante. Sim, sim. Então, a gente faz esse trabalho e delega, né? Quando se verifica algum processo que não está no seu fluxo normal, ou que o trâmite não está correto, ou que detecta alguma não conformidade, a gente devolve esse processo para ele ser reorganizado. Renata, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. Obrigado. 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 Obrigado.